O Canadá vai abrir um milhão de vagas de emprego nos próximos três anos para estrangeiros, inclusive para brasileiros. E a gente conversou com gente que já está lá morando e trabalhando e eles dão dicas importantes para quem está interessado em tentar uma carreira num país de primeiro mundo. Seja pela simples vontade de conhecer o mundo ou pelo desejo de ter uma oportunidade de trabalho em um país desenvolvido. Cada vez mais brasileiros se estabelecem em outros países. Médico, professor, veterinário, farmacêutico, contador, engenheiro, analista de negócios, gerente de projetos em tecnologia da informação, motorista de caminhão, eletricista. Essas são apenas algumas das vagas disponíveis no Canadá. País desenvolvido, seguro, com um dos melhores sistemas de educação e saúde do mundo. Quer mais? Há vagas de trabalho. Por todos esses atrativos, o Canadá se tornou a primeira opção dos brasileiros que pretendem estudar e trabalhar no exterior. Por que tanta oferta? 51% da população da cidade de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, nasceu fora do Canadá. Não nasceu nem no Canadá. Então o Canadá é um país onde nasce pouca gente e eles precisam de gente para popular esse país. E eles fizeram uma escolha, ao meu ver, muito inteligente, de trazer as pessoas mais preparadas para poder fazer frente a um gigante econômico, que é o Estados Unidos que está aqui do lado, que é o maior parceiro econômico deles. E a estimativa é animadora. Um milhão de vagas devem ser abertas para imigrantes nos próximos três anos. Mas quem pensa que só a fluência no inglês basta para se sair bem por lá, está enganado. São vários critérios, né? O principal deles, e o primeiro, é a idade. A idade ideal para imigrar é até 21 anos. Porque o Canadá, que a gente jovem, que a gente jovem, a princípio vive mais tempo, vai pagar mais imposto e gerar mais receita. Bruno mudou para o Canadá depois de ter perdido o emprego em um canal de televisão no Brasil há três anos. Casado, ele pegou o dinheiro da rescisão, vendeu carro e móveis da casa de São Paulo e embarcou com a esposa. Tem vários planos de imigração, né? E nós optamos por esse, de estudar aqui dois anos e dar continuidade ao processo imigratório. Ele é prova de que é possível, depois de algum esforço, trabalhar no que gosta. Eu vim para o colégio, vim estudar TV novamente, aprendi um pouquinho do que eu já sabia e agregou coisas novas. E hoje, depois do colégio, eu tenho um trabalho como produtor de mídia, exatamente para o colégio que eu estudei. O Canadá trabalha com um sistema de pontuação, que leva em conta o tempo de permanência no país e o histórico estudantil e de trabalho. É a partir dessa avaliação que o visto de residência pode ser concedido ou não. O Canadá dá um direito, direito entre aspas, né? Ele dá um direito para você trabalhar mais três anos, ficar no país mais três anos. E nesse período, entre estudo e trabalho, você consegue uma pontuação para dar a entrada no PR, na residência permanente aqui no Canadá. Já para Alan, a vida vai mudar em agosto. O roteirista de cinema decidiu há um ano que queria investir no futuro no Canadá e quer escrever seu destino de uma forma diferente, estudando por dois anos. Tem uma grande chance de poder emigrar depois da minha faculdade, poder trabalhar lá e conseguir dar um up na minha carreira e poder ter uma carreira mais sólida em um país de primeiro mundo. E para quem ainda tem dúvidas, se vale tentar. Já morei em Portugal, que é o país que está em evidência, que todo mundo está vendendo tudo para poder ir para lá e está achando que é o país dos sonhos. Mas, Toronto, o Canadá em si é bem diferente. Ele visa as suas qualificações profissionais e acadêmicas. Como empregado, por exemplo, você não tem CLT, não tem vale-transporte, horário de almoço, muitas coisas que no Brasil tem, aqui não tem. Mas você consegue enxergar quanto você ganha por hora, quanto você ganha por dia. E as coisas são muito acessíveis.